Música Senhoras e senhores, autoridades e presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba, aos nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, pela nossa Rádio Câmara e também pelas nossas redes sociais, uma boa noite. Inicia-se nesse momento a audiência pública para debater o fim da violência contra as mulheres. A ação realizada dentro da campanha permanente pelo fim da violência contra as mulheres consiste em 16 dias de ativismo com o intuito de alertar a sociedade sobre o tema. Considerado instrumento de participação popular, a audiência pública é garantida pela Constituição Federal de 1988 e regulado por leis federais, constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Esse evento foi proposto em conjunto pelos mandatos feministas dessa Casa de Leis, representados pelas vereadoras Yara Bernard e Fernanda Garcia, que convidamos para presidir os trabalhos dessa noite. Convidamos as vereadoras Fernanda Garcia e Yara Bernard para tomar assento às cadeiras localizadas aqui à frente da mesa de trabalhos dessa Casa de Leis, para presidência conjunta da atividade da audiência pública com o tema 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Compõe também a nossa mesa de trabalho a presidente do Conselho Municipal da Mulher, doutora Manuela Barros. Convidamos o seu nome para tomar assento aqui à frente. E a presidente do Conselho Municipal LGBT da cidade de Sorocaba, Luciana Leme. A nossa mesa de trabalhos, a extensão dela será também aqui nas bancadas dos nossos parlamentares, que já é ocupada pela senhora Elisabeth Silva, representando o Sim Mulher, a Ingrid Fonseca, também do Sim Mulher, e a Silvana Brianese, que é psicóloga também do Sim Mulher. Sejam bem-vindas. do GCM Anderson, representando o comandante da nossa Guarda Civil Municipal, comandante Mariano. Justificaram a ausência no evento dessa noite o excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Rodrigo Manga, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, daqui do município de Sorocaba, senhor Robson Coivo. Após a apresentação dos temas dessa noite, a palavra será concedida aos munícipes presentes, ou àqueles que nos ouvem pela Rádio Câmara e pela nossa TV, para que se manifestem. Sua pergunta ou comentário pode ser enviado para o número do WhatsApp que aparece agora aí na sua tela. É o 981 30 8343. Eu vou repetir, 981 30 8343. E o público também presente aqui na nossa Casa de Leis poderá fazer uso da palavra quando for autorizado pela nossa mesa de trabalhos, por meio dos microfones posicionados aqui na mesa dos vereadores, ou na plateia, caso assim solicitamos também para compor a nossa mesa de trabalhos, a historiadora e mestranda em Educação, senhora Keila Rosado. Registramos ainda a presença das integrantes do Conselho Municipal da Mulher, da senhora Laura Juliana, que nessa audiência pública representa o Partido Progressista, senhora Paula Proença, representando o Sindicato do Vestuário, e a senhora Cris Almeida Mancinho, ela é presidente da AMT, Ação da Mulher Trabalhista, PDT Sorocaba. Gostaria também de agradecer os trabalhos do nosso intérprete de Libras, ele é aqui em Correia, que transmite essa audiência pública por meio das nossas redes sociais, da nossa TV Câmara e da nossa Rádio Câmara. Sem mais delongas, nós passamos a palavra agora para as vereadoras Iara Bernardi e Fernanda Garcia, que a partir desse momento conduzirão os trabalhos dessa noite. A todos, um bom trabalho. Obrigada, Paulo. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que recebemos na nossa Casa de Leis, na Casa do Povo, que é a nossa casa aqui, para fazer um debate tão importante, que é o debate sobre as mulheres, a violência que nós, mulheres, enfrentamos diariamente. Eu quero também estender o boa noite às pessoas que estão nos acompanhando pela TV Câmara, pelas redes sociais, que não puderam participar aqui na presença, mas que estão acompanhando, já nos avisaram que estão acompanhando pela TV. Eu começo com a frase, e daí eu gostaria de agradecer também às participantes, às nossas convidadas, que essa audiência pública foi organizada a várias mãos, surgiu com a ideia do Conselho Municipal do Direito da Mulher, de Sorocaba, representado aqui pela Manuela Barros, junto com a vereadora Iara. Nós discutimos essa audiência e aí com a proposta de seis dias de ativismo, para dezesseis dias de ativismo, para debater um assunto tão importante, que faz parte do cotidiano, embora não tenha importância, não tenha a importância pelo município local. Então, até eu deixo aqui registrado a minha indignação, vereadora, espanto, pelo fato da Secretaria de Igualdade e Assistente Social não estar presente, pelo fato de representantes do governo municipal não virem participar dessa audiência pública tão importante que é discutir sobre a rede de apoio às mulheres, de assistência às mulheres que sofrem violência doméstica. Então, fica essa crítica e essa observação para que, nas próximas audiências, o governo municipal, a Secretaria de Igualdade e Assistência Social, até a Secretaria da Saúde e outras tantas que puderem somar nessa luta, porque nós estamos aí numa luta para acabar com essa matança, com essa violência que milhares de mulheres sofrem diariamente em nosso país. Em nossa cidade, Sorocaba, infelizmente, não está fora desse quadro, dessa estatística. Eu quero começar com uma frase que ela foi muito usada, que ela diz assim, quantas mais precisam morrer, quantas mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Essa frase foi publicada no Facebook da Marielle Franco, um dia antes do seu assassinato. E daí eu faço uma referência, o nome dela eu faço, eu estendo aí a minha solidariedade a todas as mulheres que sofrem violência diariamente. Marielle Franco era uma mulher negra, lésbica, que foi eleita a quinta vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro, era socióloga, defensora dos direitos humanos e foi assassinada brutalmente por defender o que acreditava, por lutar contra a matança, as mortes de jovens que estavam ocorrendo na comunidade que ela atuava, que ela participava. E daí eu trago algumas referências que essa luta, e daí a nossa crítica à secretaria, ao governo municipal, porque nós temos dados estatísticos do quanto é necessário ter um olhar mais cuidadoso, quanto é necessário ter uma prioridade em relação à violência doméstica em nosso país. Nós temos o segundo relógio da violência, que ele foi inaugurado em 2017, para dar uma visibilidade do quanto as mulheres estão sofrendo em nosso país, quantas mulheres sofrem a violência. E pelo espanto, porque esse número é absurdo, tanto é que nós aqui conversando, a cada 7,2 segundos uma mulher sofre violência física no nosso país. Nós temos esses dados, e daí eu, antes de vir para cá, eu dei uma pesquisada, eu leio, e no dia de hoje, 9.320 mulheres já sofreram violência física hoje. Nós temos um total de 33.948 mulheres que já sofreram, que foram agredidas física e verbalmente hoje. Então, é um quadro de extrema importância. O Brasil registra 106 casos de violência doméstica e 164 estupros por dia. Esse é dado da Folha de São Paulo, de agosto de 2018. Isso porque apenas 10% das mulheres que sofrem a violência sexual, e daí o estupro, são denunciar, elas fazem a denúncia. Nós temos aí, no ano de 2017, 193 mil mulheres que foram agredidas fisicamente. É mais do que necessário, e daí nós trazemos essa discussão hoje, que ter uma rede de apoio na cidade que funcione faz com que os diversos feminicídios até correram na nossa região, na nossa cidade, na nossa região. Tanto é que, semana passada, houve um ato da mãe, a Cris, em relação à filha dela, a Giovana, que foi assassinada dia 29 de novembro, fez um mês que ela foi assassinada, o feminicídio, e que ela fez toda uma luta para que o agressor fosse preso, que tivesse uma postura pela Secretaria, pela Delegacia da Mulher. Porque, a cada uma hora e meia, uma mulher é morta. Nós temos um total de 13 feminicídios por dia. Então, eu trago essa discussão e dizer, e daí vai ser explanado melhor, pelas pessoas que estão nesse momento, de como está funcionando a rede de apoio na nossa cidade. O quanto está sendo negligenciado a participação do Serem, do Sim Mulher, como está a situação, qual a dificuldade que nós estamos venciados. Então, eu deixo, para fazer a abertura dessa fala, eu deixo aqui uma frase do médico e militante revolucionário Ernesto Che Guevara, que diz, os poderosos podem matar uma, duas, três rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera inteira. Então, que demos início a essa audiência pública para trazer aí as transformações necessárias. Obrigada. A vereadora quer fazer uma fala, já? Posso passar? Então, a primeira saudação, vou pedir para a Luciana Leme. Três minutinhos, Lu, para fazer a fala. Obrigada. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Diante desses 16 dias, eu estou aqui para fazer o recorte e a denúncia da população lésbica, mulheres lésbicas, bissexuais e as mulheres trans. Que imagine vocês que, num recorte dentro da delegacia, quando essa vítima tem um acesso, ainda dificilmente se pergunta a orientação sexual e tão pouco a identidade de gênero dentro desse espaço. Se existe a negligência quanto mulheres cis, na população trans, sabemos que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs. LGBTs. Estamos ainda à frente. É um dado terrível, mas permanece contínuo. E aqui em Sorocaba não é diferente. E dentro da delegacia da mulher, nós perguntamos e ainda não se há dados, pesquisas que façam esse recorte. E para nós é muito importante saber, porque sabemos que a nossa população está morrendo sim. E ela não está sendo atendida, nem tão pouco assistida como deveria ser. Afinal, somos seres humanos. E aqui eu cumprimento a mesa, agradeço essa preocupação e a luta é nossa. E o Conselho Municipal de Direitos LGBTs está à disposição. Obrigada, Luciana. Muito obrigada. Vamos trabalhar juntos. Quero chamar agora para fazer a fala a Keila Rosado. Como ela já foi anunciada, é historiadora e mestrando em educação. Vai dar aqui, fazer a sua contribuição. Keila, se quiser usar a tribuna, fique à vontade, por favor. Tem 20 minutos. Olá, boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite das meninas da comissão, agradecer o convite da Fernanda, da Yara, da Érica e a presença de todas vocês aqui, todos vocês também. Como anunciado, eu sou historiadora, sou historiadora, sou aqui de Sorocaba, eu também milito no PCB, no Partido Comunista Brasileiro, e componho também, sou parte do grupo de professores da POSP na Escola e na Luta. E, conforme o convite, eu vim conversar com vocês rapidamente sobre onde está esse lugar da mulher na sociedade, historicamente falando, porque a violência contra a mulher se constitui em uma manutenção da estrutura como ela é. Ou seja, se nós estamos falando de uma sociedade desigual, no sentido de desigualdade de gênero, a gente também está falando de uma questão de desigualdade de classe. A classe não tem apenas uma desigualdade a nível econômico, ela tem uma desigualdade a nível de gênero, a nível étnico-racial. E aí, como bem colocou a companheira Luciana, quando a gente fala de gênero, a gente também não pensa apenas nas mulheres cis, nós pensamos nas mulheres trans e também nos homens trans. E aí, uma questão social também tem de nós ponderarmos quanto essa colocação de que, mesmo em uma classe, uma mulher branca pode oprimir uma mulher negra, assim como pode oprimir um homem negro. Mas, assim como colocou Safiotti, que é uma pesquisadora brasileira já falecida, ela vai comentar que, se tem um tipo de violência que é democrática, é a violência de gênero. Dentre todas as violências, é a violência de gênero que ela não vai ver questões econômicas, ela vai se dar em todas as classes. Por isso, nós achamos interessante fazer esse comentário com relação à posição da mulher historicamente, socialmente falando. Eu trouxe alguns dados, na verdade, eles estão aqui, entre anos bagunçados, eu vou tentar fazer uma costura, mas, inicialmente, comentando a posição histórica mesmo da mulher. As meninas, elas me conheceram, principalmente, com base em uma palestra que eu dei no Oscar, sobre a questão da educação da mulher, educação feminina. Como educação para a mulher, historicamente falando, ela foi feita, ela foi direcionada para manter a mulher em uma posição, em um lugar social. Ou seja, a mulher no Brasil, ela vai ter toda essa questão da educação que já vem da mulher da Europa, a mulher portuguesa, e, em especial, a mulher portuguesa, obviamente, que é aquela mulher educada para ficar dentro de casa. Tanto que os primeiros livros que as mulheres tinham acesso, as mais, de uma classe social mais, as mulheres que vieram para cá, as portuguesas, elas tinham contato a um caderninho chamado abecedário da moral, que ensinava, basicamente, o abecedário, e as palavras, elas tinham algumas características que a mulher deveria ter, ou seja, A de amor, B de bondosa, C de companheira, companheira de quem? Do marido. Então, nessa, você já construía a posição que a mulher deveria ficar. Essa mulher, que mulher deveria ser? Uma mulher que não tem uma posição social além da casa, ela não tem uma posição pública. Ela é uma mulher que deve ficar em casa acompanhando os afazeres domésticos, ela deve ser companheira do marido, ela deve ser zelosa da família, ou seja, o privado, o público, não é para a mulher. Em algum momento da história, tem uma historiografia que ela vai até comentar que, em contato com os indígenas, teve essa questão de ensinar os indígenas, uma questão de letramento para o contato, e como a sociedade indígena teria essa diferença em que o homem está à par de igualdade da mulher, então, mandaram uma carta para Portugal comentando que seria interessante também o ensino das mulheres, das mulheres indígenas, e, ao mesmo tempo, veio a ressalva falando que onde já se viu ensinar as mulheres indígenas, porque isso, na verdade, causaria um problema para a sociedade portuguesa. Qual seria o lugar aí da mulher portuguesa? Então, se a gente for analisar minuciosamente, desde o começo do que a gente entende por Brasil, ou seja, desde que a gente entende por Brasil a participação de colonização mesmo, o lugar da mulher está sempre colocado na esfera do privado, em um lugar social, que, se a gente pensa bem, está sendo reproduzido até hoje. Se nós formos pensar depois em um momento mais avançado da história, vamos pensar, então, em um momento da industrialização brasileira, que não vai ser exatamente igual à industrialização europeia, pensando no exterior, mas, a partir do momento em que a mulher tem que sair de casa para trabalhar, a partir do momento em que a gente tem essa mulher operária, que ela vai à rua, ela precisa ir até a fábrica, ela precisa sair de casa para trabalhar, assim como seus filhos também vão acabar trabalhando. Mas, principalmente, esse momento em que a mulher vai tomar a esfera do público, ela vai sair do privado e vai para o público. Aí tem toda uma questão social de recolocar essa mulher, de entender o que essa mulher está fazendo na rua. Porque, se tem essa visão de que a mulher é o anjo do lar, é o anjo tutelar, é o modelo da mulher que tem que ficar em casa, como que essa mulher que agora tem que sair, tem que trabalhar, como que ela vai se manter nessa estrutura de forma que ela não a corrompa? Ou seja, a mulher tem que ser entendida e ela tem que ser ensinada, que aí é a questão que a gente entrou na educação, que estava comentando nessa primeira palestra no Oscar, ela tem que ser educada para, mesmo que ela esteja na esfera do público, ela se mantenha nesse lugar social do que seria o feminino. Ou seja, que ainda tem essa postura de mulher voltada para o privado, que seja a companheira do marido, toda essa questão padronizada que a gente tem com relação ao que a gente entende por feminino, ao que a gente entende por mulher. E o que isso tem a ver com a questão da violência de gênero? A violência, ela nada mais é do que uma demonstração de poder. A violência, quando você coloca a questão de gênero, principalmente, ela é uma condição de você demonstrar o lugar social dessa pessoa. Olha, você não pode sair desse lugar social, o seu lugar social é esse. Se você sair desse lugar social, se você tiver esse interesse, e se você tiver essa afronta, porque é considerado como uma postura de afronta, se você for pensar que isso está tentando reverter a estrutura, então você vai sofrer algumas sanções, você vai sofrer algumas coisas. E é assim que a gente vê a violência se expressando. Por isso, quando a gente fala violência de gênero, colocando todas as ponderações que nós falamos com relação à transexualidade também, a violência de gênero não se dá só quando a gente pensa em, por exemplo, o marido agrediu a sua esposa. A violência de gênero se dá na educação que as mulheres recebem e como ela recebe. A violência de gênero se dá com a comunicação, com as mídias, com as padronizações. A violência de gênero se dá também nas relações dentro do núcleo familiar, mas ela se dá principalmente na esfera do público, que é onde a mulher historicamente, entre aspas, não deveria estar, ou é entendida como um espaço que não deveria ser da mulher. Aí, esses dados que eu peguei, que eu vou tentar dar uma linhavada aqui, o Mésaros, isso num livro dele de 2002, ele é um pesquisador, e ele fez esse levantamento dizendo que as mulheres são 70% dos pobres do mundo. Então, a gente vê essa questão da mulher, e a posição social não vai ter apenas a ver com a questão de se a mulher está sendo oprimida, no sentido de você tem esse lugar de mulher, então você tem esse lugar de mulher, você também vai ser colocada como uma trabalhadora nesse lugar inferior. Por isso que esses dados que eu trouxe têm a ver com a violência, também com relação com a violência do lugar da mulher no mundo do trabalho. Se o lugar da mulher não é no público, é só no privado, quando ela vai para o trabalho, ela também vai ter alguns lugares sociais nesse trabalho. Por isso, até hoje, nós temos lugares sociais em que a mulher está na mesma função que um homem e ela vai estar recebendo menos, uma mulher negra vai estar na mesma função que uma mulher branca e vai estar recebendo menos, uma mulher trans, um homem trans, e aí a gente vai entrar nessas coisas que nós comentamos aqui com relação a como se permeiam, como se permeia essa questão da nossa sociedade no que tange de tudo ao gênero. Então, o Mesdras vai colocar que, nesse sentido, a mulher, elas são, no mundo, 70% dos mais pobres. Em 2004, foi feito um relatório no Senado Federal chamado Relatório da Comissão Externa da Feminização da Pobreza, ou seja, uma análise de como a pobreza no mundo e no Brasil é uma pobreza feminizada, ou seja, desrespeito à mulher. E essa pesquisa, ela trouxe à tona que, com relação aos homens, 71% das mulheres é que têm as posições mais precárias de trabalho, ou seja, as mulheres são as que estão com os cargos que eles têm maior chance de ser perdidos a qualquer momento. Eles são os mais precários, além de serem os mais subalternizados. Dentro desses dados, em 2009, eles vão ser atualizados, dizendo que a desigualdade de gênero no trabalho, ela coloca 25% dos homens e 41% das mulheres em trabalhos de tempo parcial ou informal, ou seja, o trabalho mais subalternizado possível. E, dentro desses números, 48% das mulheres seriam negras e 34% das mulheres seriam brancas. Aqui, eu gostaria de colocar mais três questões, não sei quanto tempo, porque eu perco um pouco a noção de quando eu vou falando. Eu até comentei que eu não colocaria slides por isso, porque, senão, eu ia falando. Quando a gente fala sobre o problema da violência de gênero a se reverberar na sociedade, não é no sentido de apenas falar que somos todos iguais, porque nós temos as nossas diferenças. Mas tudo que diz respeito à mulher, ela vai dizer respeito ao homem, porque nós estamos falando de uma única sociedade, de uma mesma estrutura. Se você mantém essa estrutura, você está mantendo a desigualdade para todos. Manter as mulheres, manter as mulheres negras, manter as mulheres brancas, manter as mulheres trans em uma condição subalternizada é uma forma de você manter a estrutura. Tanto que a Beauvoir vai colocar que o problema da mulher sempre foi um problema dos homens, porque não existe nenhuma questão social que afete a mulher e que não seja também uma questão social mais ampla. Ela diz respeito a toda a sociedade. Essa daqui já é uma colocação em cima da Beauvoir. E a Safiotti vai comentar exatamente isso com relação à violência de gênero, que ela vai se dar em todos os lugares e ela vai se manter como o eixo da dominação masculina. E se a gente pensa que, quando a gente fala aqui de violência de gênero, a gente está falando dessa condição da mulher, apesar da questão de classes, a gente tem sim um eixo dessa violência sob a dominação masculina. Então, é claro que vão ter casos, vai ter casos de violência que vai acontecer ao contrário, uma mulher agredinome? Pode ser. Mas a gente pensar assim, jogar isso como uma tentativa de rebater os dados, rebater as pesquisas, rebater a história, ela acaba sendo uma coisa muito contraditória, uma coisa muito contraditória, uma coisa muito hipócrita, na verdade, porque nós não estamos usando dados, nós não estamos usando análise, nós não estamos usando a história. A gente está rebatendo basicamente com um machismo que, na verdade, você está querendo manter a situação. E você quer manter a situação? Uma situação de desigualdade? Você quer manter a estrutura? Você quer manter a desigualdade? Você quer manter a pobreza? E, quando as garotas conversaram comigo, as meninas do Conselho, a gente estava comentando exatamente com relação aos órgãos que nós temos aqui no município de atendimento a essas mulheres. E, conversando e levantando esses dados e algumas outras análises com base em algumas autoras que eu vou citar aqui, a gente percebe que a cidade de Sorocaba tem todos os órgãos necessários para que a mulher sorocabana saia dessa condição, ela consiga superar essa condição subalterna, ela consiga superar esse lugar social da violência. Se não superar por si, ela tem um atendimento em quando isso acontece. Tendo atendimento quando isso acontece, aí você consegue dar uma força para que as pessoas se fortaleçam mesmo, que elas se conscientizem e aí consigam mudar suas próprias vidas, a vida da comunidade, se organizarem. E o ponto exatamente é esse. Se nós temos no nosso município todos os órgãos necessários para que a mulher sorocabana saia dessa condição de subalternidade, e aí como uma suscetibilidade à violência de gênero no geral, por que os números de feminicídio têm aumentado cada vez mais? Porque, por exemplo, do ano passado, a Fernanda bem colocou os dados mais recentes, mas a nível regional, a nível nacional, Sorocaba chamou muita atenção, Sorocaba e região, na última semana do ano passado, para a primeira semana do começo desse ano, porque teve um monte de casos de feminicídio e a cidade ganhou todos os holofotes exatamente por isso. Isso é um pouco contraditório, porque nós temos todos os órgãos, mas, se isso está acontecendo, então algo aí não está atuando da maneira como deveria atuar. E aí eu acho que o comentário geral que ficaria aqui, tentando fazer essa correlação entre a história do lugar social da mulher, Sorocaba no momento, e os casos de violência nesse momento do ato dos 16 dias, contra a violência contra a mulher, seria interessante nós pensarmos, debatermos e nos organizarmos com relação a esses órgãos. Porque, se nós estamos aqui fazendo 16 dias de ato, e constantemente com o mandato feminista das vereadoras, da Comissão das Meninas, de todas as mulheres envolvidas nos movimentos sociais que dizem respeito a essa luta de gênero e sexualidade também. E por que nós continuamos nesse mesmo lugar comum? Por que nós continuamos com uma cidade que tem tudo para deixar a sua mulher, dar um respaldo às mulheres e às comunidades LGBT, às comunidades negras também, quilombolas? Por que nada disso está acontecendo? Aí seria interessante nós passarmos a fazer essa correlação histórica para o momento atual também e com relação a esses órgãos. Debatemos exatamente o que está acontecendo, o que está faltando, e qual é o lugar desses órgãos, o que eles deveriam estar fazendo e por que não estão fazendo, o que está acontecendo. os grupos também se organizarem, entender que, quando nós estamos falando de 16 dias contra a violência, a gente, na verdade, está tentando lembrar em 16 dias a tentativa histórica de mudar o lugar social da mulher e a tentativa histórica de mudar a estrutura e que a gente tem que continuar exatamente pelo momento atual que nós vivemos. Tudo isso faz parte de um projeto. Se a gente pensa a educação da mulher na história, ela é um projeto. Se a gente pensa por que esses organismos podem não estar funcionando bem, tudo isso faz parte de um projeto de desmonte. E como a gente faz para que isso não seja levado a cabo? Como a gente faz e como nós podemos analisar isso dos meios para que nós possamos fazer com que esses organismos realmente funcionem e como poderiam estar funcionando na cidade? E, para finalizar, eu aproveito para apresentar dois livros, na verdade, três. dois livros principais que eu utilizei para retirar os dados que eu apresentei aqui. Principalmente da Mila Cisne. Ela é uma professora formada em assistência social. Ela é formada na Universidade Estadual de Ceará. E ela tem esse livro. Não sei para onde eu posso mostrar. Acho que aqui está bom. Feminismo e Consciência de Classe no Brasil. É um livro muito bom como base para a gente pegar esses dados, porque ela vai comentar exatamente essa posição social da mulher, a consciência de classe enquanto mulheres, enquanto esses grupos. Ela vai comentar vários grupos no movimento de mulheres do Brasil. E aí é bem interessante para a gente entender a importância da organização com relação a gênero e diversidades. E aqui, o livro da Patrícia sobre violência e gênero. Esse aqui é um livro bem básico no sentido de que a gente encontra bastante dado, bastante tabela mesmo, para a gente conhecer os tipos de pesquisa que são feitas a nível estadual, a nível federal sobre a violência de gênero. E eu gostaria também de apresentar este livro que acabamos de lançar na UFSCar sobre os movimentos sociais de Sorocaba. E aqui eu tenho um capítulo escrito com um companheiro que também é historiador, também é mestrando. E a gente comenta um pouco da educação feminina em Sorocaba tendo como base o jornal operário, ou seja, a gente vai pegar essa parte histórica mesmo de como a educação se desenvolveu em Sorocaba e eu vou comentar um pouquinho como a educação sorocabana foi historicamente desenvolvida no sentido como ela foi direcionada para a educação feminina. E é isso, eu pretendia não me estender muito, tentei trazer um tanto de dados, espero que tenha sido de bom, tenha ajudado. Tudo bem? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Keila. Muito obrigada, Keila. Eu quero registrar aqui também a presença da Elaine Moraes, ela é defensora pública e também é participante do Conselho Municipal da Mulher, do Direito da Mulher. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, Emanuela Barros. Pode dar a tribuna. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer à vereadora Fernanda Garcia e à vereadora Bernard por ter construído essa audiência pública, da qual é de suma importância nós discutirmos aqui uma questão que, infelizmente, passa ano, entra ano e a gente, a cada 16 dias de ativismo, a cada campanha de 16 dias de ativismo pela violência contra a mulher, a gente, infelizmente, sente como se estivesse enxugando o gelo. Eu queria muito, até em respeito às minhas companheiras de luta que estão aqui, em respeito a elas, eu gostaria que todas as conselheiras do Conselho, as titulares e as suplentes, ficassem um pouquinho de pé, porque eu queria uma salva de palmas para elas. Nosso trabalho é coletivo e sem elas a gente não estaria aqui hoje. queria dizer que eu tenho muito orgulho desse Conselho. Esse Conselho da Mulher é um conselho que ele é oriundo de sorocabanas que começaram a luta delas há muito tempo e aqui eu queria fazer uma menção à Tânia Baccelli, que participou ativamente do Conselho e também a Yara Bernardi, que é uma pessoa que também contribuiu para o começo. Nosso Conselho é o segundo Conselho mais antigo do Brasil, do Brasil, Yara. E a luta que esse Conselho fez, talvez, talvez não tenho certeza, foi o motivo para que hoje Sorocaba, em termos de equipamento, públicos de defesa da mulher de direitos, igualdades e, principalmente, no atendimento em relação à violência, fosse um oásis. Por que um oásis? Porque, realmente, a gente está pregando, literalmente, no deserto. Eu queria, antes também de começar a minha fala, dizer, nominar, assim, algumas pessoas que eu vejo aqui, presente, as meninas do sindicato, a Paula, que está sempre conosco. Obrigada, viu, Paula? É muito importante a sua presença. A Silvana, que é uma conselheira, sempre participou com a gente, está ativamente. Eu acho que não precisa ter mandato, viu, Silvana, para fazer, para lutar. Queria nomear aqui a Cris, que é do Movimento de Mulheres, que começou com a gente, lutou pela luta da gente lá para aprovação da lei e está com a gente junto aqui. Eu queria também falar dos outros movimentos. aqui, citar, assim, da importância da Rosalina Dalfscar, algumas mulheres que, antes de estar para o Conselho, já lutam há muito tempo, a Castelli na educação, a Lu, aqui a Laura, e no Movimento LGBT, e aqui vou pedir licença para falar das mulheres hoje, mas tem outras pessoas que lutam. E eu queria falar um pouquinho também das pessoas do poder público. Queria falar da Drica também, do Movimento Negro, que é tão importante. A gente, quando fala de violência contra a mulher, a gente esquece um pouco do recorte, da questão racial, e a gente sabe que, embora a gente evoluiu um pouquinho na questão da violência contra a mulher branca e de classe um pouquinho mais alta, a gente sabe que a violência contra a mulher negra, principalmente nos últimos 10 anos, o assassinato aumentou em 54%. Queria agradecer muito à professora Keila de estar aqui. E, em especial, eu queria falar das pessoas do poder público também. A importância das meninas, aqui das conselheiras do poder público de estar presente, eu sei que, às vezes, é difícil aqui também nomear o nosso guarda municipal, que sempre está com a gente, e das meninas que trabalham nos equipamentos públicos. Não é fácil. E também, especialmente, as promotoras legais populares, inclusive convidar todo mundo para vir aqui, no sábado, dia 8, às 3 da tarde, mais uma turma se formando. É um trabalho maravilhoso. Está aqui a dona Cida, que é PLP. Uma vez PLP, sempre PLP. Elaine, também, da Defensoria. Queria citar todo mundo, nominar todo mundo, da importância de todo mundo, mas dizer que, assim, da NALVA, que também é do Movimento de Mulheres, mas dizer que, como é duro, a gente fazer alguma coisa voltada à mulher em Sorocaba. Tirando aquele... Quando, infelizmente, tem alguma coisa muito drástica, no começo do ano, a gente conseguiu fazer um evento relacionado à violência contra a mulher, que nós paramos o centro da cidade, porque, infelizmente, tinha acontecido num prazo de oito dias, aliás, num prazo de menos de um mês, um assassinato, um feminicídio, a cada oito dias. Em Sorocaba, a gente conseguiu despertar não só os movimentos de mulheres, mas uma gama de mulheres muito grande, e também a mídia. Fora isso, infelizmente, a gente tem o que a gente tem hoje. as de sempre, as de luta, aquelas que não nos abandonam jamais. E dizer que, independente se a gente tiver uma ou tiver um milhão, a gente vai continuar na luta, porque, enquanto tiver uma mulher sofrendo violência, a nossa luta deve continuar. Né, Beth? É assim que a gente fala. Se a gente consegue salvar uma vida, a gente vai salvar todos. A minha fala aqui, e eu falo demais, vou tentar ser um pouquinho rápida, eu só queria dizer do nosso projeto, que é a campanha, né, permanente pelo fim da violência contra a mulher. Eu acho que, pela primeira vez, o Conselho da Mulher conseguiu reunir um material de apoio relacionado à violência contra a mulher e, efetivamente, trabalhar essa campanha. Há muitos anos, Sorocaba trabalha a questão da campanha dos 16 dias de ativismo, eu, enquanto, quando era já advogada do CREA, a gente já trabalhava, mas não efetivamente como esse ano. Para quem não sabe um pouquinho, não sei se a Yara depois vai falar um pouquinho do histórico, né, ela passou para mim aqui, o histórico, mas é muito importante essa data. No mundo inteiro, né, nesses 16 dias, que começa, né, no dia 25, né, de novembro, que é o dia internacional, né, da violência contra a mulher e vai até o dia 10, agora, de dezembro, o dia que nós comemoramos o dia, né, da Declaração dos Direitos Humanos e nunca nesse país foi tão importante falar sobre direitos humanos. Ainda mais hoje, que nós tivemos a notícia de uma mulher que não respeita os direitos humanos, de mulheres, né, que foi nomeada para ser ministra de direitos humanos. Aqui vai a minha crítica, né, é um desrespeito, é uma vergonha esse governo dar voz para uma mulher que não respeita a dignidade humana e a diferença. Então, nunca foi tão importante isso, mas, em relação aos 16 dias de ativismo, desde 1991, mulheres de diferentes países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres, né, iniciaram a campanha esses 16 dias pelo fim da violência contra a mulher, com o objetivo de promover o debate e denunciaram várias formas de violência. A gente sabe que a violência contra a mulher, ela não é só o feminicídio, que talvez seja a forma mais cruel e absoluta, mas ela envolve a violência sexual, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial. Então, nesse período escolhido e simbólico demais para a gente, que é o dia 25, né, que conta, né, a luta dessas mulheres, porque a gente lembra o assassinato das irmãs Mirabal, que era conhecida como a Las Mariposas, as Borboletas, que lutaram contra uma ditadura, né, eu fico muito triste que algumas mulheres hoje reverenciam, né, por exemplo, o coronel Ustra, que foi um torturador de mulher, que torturou uma mulher, a Emelinha Teles, na frente dos filhos dela. Se isso não é violência, eu não sei o que é. E essas mulheres, essas irmãs Mirabal, elas foram torturadas, elas foram esquartejadas e depois queimadas pelo simples fato de elas serem mulher e delas lutarem contra um ditador que não... e ela só sofreu isso porque ela não cedeu a ele, porque ele queria, né, que ela cedesse o corpo dela e ela não cedeu. E ela só tinha um desejo de ser livre e poder estudar. E ela morreu sem poder ter feito isso. E fazendo a referência hoje, quantas mulheres hoje não são assassinadas pelos seus maridos porque elas desejam estudar ou trabalhar. Então é muito simbólico esses 16 dias. E eu vendo aqui essa tribuna vazia, eu me sinto violentada. Porque em casa tem gente apanhando. Hoje eu atrasei de vir para cá, Yara, porque eu atendi uma mulher que apanhou do marido. E vindo aqui, eu atendi outra pessoa que estava sofrendo violência também. E será que a gente não precisa falar sobre isso? E hoje, uma data muito simbólica também, dia 6 de dezembro, também faz parte dos 16 dias, porque lembra as canadenses que foram queimadas. Então a gente tem um simbolismo, a gente precisa lembrar, a gente não pode esquecer. E a coisa mais importante que aconteceu nesses 16 dias, e aqui eu quero dar meus parabéns para a Iarinha, que foi uma pessoa que lutou junto muito para ter esse material, foi que hoje nós temos um material para as mulheres, aquelas que não têm condição de muitas vezes saberem da história, tem isso aqui. E a coisa mais importante dessa campanha é esse panfletinho que vai contar o que é essa violência, como ela identificar e, principalmente, onde ela pedir ajuda. Isso vai salvar vidas. Aqui estão todos os equipamentos públicos existentes em Sorocaba, os locais onde essa mulher precisa pedir ajuda. O que eu quero é que a gente saia desses 16 dias, talvez ainda não sem a violência, porque a violência é estrutural e, para a gente vencer a violência, a gente precisa vencer o machismo, a gente precisa lutar pela igualdade entre os gêneros. E nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer isso, Iara, se a gente não mudar a educação nesse país. Mas, pelo menos, cada mulher que está nos assistindo hoje, cada mulher que está ouvindo, ela pode saber que ela tem onde buscar ajuda. Então, eu só queria, para terminar essa campanha dos 16 dias, falar que tudo que vocês precisam saber está no nosso Facebook, que é o Facebook do Conselho da Mulher de Sorocaba e também no site da SECOM, da Prefeitura. E eu queria falar das datas. Então, nós começamos no dia 25 com o Cine Debate no Céu das Artes, no Laranjeiras. Optamos por sair do circuito centro, porque a gente entende que todas as mulheres têm que participar desse evento. E fizemos, no dia 25, atividade lá na oficina, no Céu das Artes, o Cine Debate. Aí, no dia 30, foi feita uma panfletagem no shopping Cidade, com esse material de apoio. e foi maravilhoso. Aqui já agradeço as mulheres do Conselho e as demais que estiveram presentes. Hoje, nós estamos aqui nessa audiência pública da qual nós vamos chamar a atenção para os equipamentos públicos que tem na nossa cidade e também questionar por que tem tanto, como a professora Keila falou, por que nós temos tudo e, muitas vezes, as mulheres sentem que não tem nada. O que acontece? Por que a gente tem tudo? E a impressão que essas mulheres ainda têm é que elas não estão seguras. E a gente precisa discutir isso hoje aqui. E aí, amanhã, nós vamos estar no shopping Pátio Chianê, a partir das 18 horas, também panfletando. Peço a ajuda das companheiras que estão aqui, que estão nos assistindo, que nos acompanhem, porque é importante que a informação chegue, gente, conhecimento é poder, isso aqui pode salvar uma vida. No dia 8 do 12, nós vamos estar no centro da cidade, na Braguinha, conversando com a mulherada, contando as nossas dificuldades, informando onde elas podem pedir ajuda. E, se a gente não puder fazer nada, pelo menos se abraçar e falar, você não está sozinha. E, no dia 9, nós vamos ter um evento muito importante, da qual as pessoas falaram para mim, mas, Manu, nós vamos passar vergonha. se você quer dar um abraço simbólico na DDM, vai estar sempre as mesmas. Né, Drica? Vai estar só nos 5, 10, 15, 20. Eu falei que se tivesse só eu e a minha filha, porque essa me acompanha em todo lugar, ou a outra, eu ia estar lá. porque é muito importante que a mulher vítima de violência tenha o primeiro atendimento, Castelli, que é, na DDM ou no plantão, pelo menos ela seja acolhida com dignidade. Porque, para ela tomar coragem de denunciar o agressor, às vezes, ela leva anos. E, quando ela toma essa coragem, né, Bete? Se ela chega lá e ela é revitimizada, ou ela escuta o que eu já escutei, falando que o que ela está fazendo lá, que se ela já apanhou tanto, ela não precisa apanhar mais, que tem coisa mais importante para eles fazerem, ela vai embora. E, quando ela vai embora, Iara, muitas vezes, ela morre no dia seguinte. Então, a gente precisa cuidar disso. E a gente vai fazer um abraço solidário e eu peço, encarecidamente, que todas as mulheres e todos os homens, porque essa luta é de toda a sociedade, estejam conosco a partir das... 9 e meia? 10 horas? A partir das 10 horas, lá no Campolim, perto da Rua Caracas, que é onde é a DDM, que a gente vai fazer lá um abraço solidário, que a gente vai ter, que eram já convidando a presença das duas vereadoras, de todos os conselhos, de todos os equipamentos públicos, da guarda, e principalmente da mídia, porque a gente quer exigir que essa lei, esse PL, que foi aprovado hoje, diária. Ontem, na verdade, dia 5, foi aprovado um PL que obriga a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo a ter as delegacias 24 horas, mas precisa de sanção do governador. E, se não tiver pressão popular, meninas, né, Fer? O que vai acontecer? Que nem aconteceu um tempo atrás que, inclusive, um deputado aqui de Sorocaba, o Raul Marcelo, pediu esse mesmo, fez esse mesmo projeto e não teve a sanção do governador. Então, a gente parece que nada, nada e morre na praia. Então, para terminar, no dia 10, das 16 às 18, no Terminal Santo Antônio, a panfletagem. Eu sei que é difícil para nós ter atividade nesses 16 dias, mas pensem na possibilidade que, se nesses 16 dias, uma só, Laura, uma só mulher, uma só, Janaina, tenha recebido esse panfleto ou tenha ouvido uma palavra de carinho ou tenha olhado no olho de uma de nós e tenha falado eu não estou mais sozinha. E essa é a função do Conselho. E é por isso que nós estamos aqui. E eu queria falar agora, rapidamente, antes que vocês me mandem embora, dos equipamentos públicos. Sorocaba tem realmente uma gama de equipamentos públicos. Começando pela DDM, que é a primeira, Delegacia do Interior do Estado de São Paulo. Nós temos a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, e esse nome eu acho horrível. No Brasil inteiro nós temos a DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher. Só o Estado de São Paulo que tem DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, como se a mulher quisesse ser defendida. A mulher queria ser bem atendida. Tinha que mudar o nome também, viu, Yara? Não só o termo. Porém, a gente sabe que a violência, desde 1987, primeiro no interior do Estado de São Paulo, a gente sabe que a violência contra a mulher, principalmente, é cometida aos finais de semana e feriados. O que acontece? Está fechada a DDM. E essa mulher tem que fazer o boletim de ocorrência nos plantões policiais que Sorocaba só tem um. Imagina uma cidade com quase 670 mil, já estamos, mil habitantes, você tem um plantão. aí ela fica lá tendo que ficar esperando às vezes horas. Uma vez, eu tive uma cliente que foi estuprada, foi um estupro coletivo de cinco homens e ela esperou quatro horas e meia para fazer o boletim de ocorrência pós-estupro. Ninguém ofereceu um copo d'água para ela. E aqui, eu não estou fazendo uma crítica à delegada da DDM, que, inclusive, é uma pessoa maravilhosa, a doutora Ana Luiz, e só não está aqui porque não está em Sorocaba, uma pessoa que, se não fosse por ela, a DDM era muito pior. Porque, infelizmente, a gente ainda faz política pública porque eu sou amiga da Elaine da Defensoria, o doutor Hugo, a gente boa no Juizado, nós temos uma pessoa legal no Seren, nós temos uma pessoa legal no Sim, nós temos uma pessoa legal, nós precisamos parar de ter pessoa legal, a gente precisa ter política pública voltada para a defesa da mulher. Porque a gente não vive paciente, a gente vai morrer. E a hora que a gente morrer? quem vai fazer isso? Nós temos que lutar por política pública, que todos os atendimentos sejam bem feitos. E essa DDM não funciona por falta de estrutura, porque a DDM é vista como um patinho feio. Quantas vezes eu escutei, ah, eu fui mandar a DDM porque eu fiz alguma coisa porque eu não estou na política, ah, eu estou em fim de carreira. Gente, o Conselho da Mulher já teve que ter toner para a DDM, nem papel higiênico, não tem gasolina, como é que vai fazer a atividade deles? Mas nós temos o DDM, então, Sorocaba, nós temos também o juizado, a vara do juizado especial criminal de violência doméstica contra a mulher. Salve engano, também o primeiro do interior do Estado de São Paulo, um dos primeiros, inclusive, do Brasil. Eu acho que foi o primeiro até do Campinas, eu acho que foi o primeiro. foi o primeiro, foi o primeiro no interior e graças à boa vontade desse Conselho, das deputadas, todas elas, Maria Lúcia, Yara, na época também brigou bastante, as vereadoras que tinham, claro que foi uma junção de esforços, e principalmente a doutor Hugo, porque ele falou, não, precisa ter. Só que a lei fala em várias coisas que não acontecem no juizado, só vou falar duas coisas, não vou falar três para já emendar já. Primeiro, o juizado não funciona 24 horas, a lei Maria da Penha fala em juizado 24 horas, nós não temos. A lei Maria da Penha, só não me engano, no artigo 16, fala que a ofendida, a mulher agredida, ela tem que estar representada em todos os atos, inclusive na delegacia. Infelizmente, essa mulher nunca está atendida, nem na delegacia e nem no fórum, porque, infelizmente, nós temos uma defensoria no Estado de São Paulo, que eu admiro muito, inclusive eu comecei minha vida lá, a meu trabalho de violência contra a mulher, eu aprendi sendo estagiária da antiga Procuradoria do Estado de São Paulo, assistência judiciária, e aqui faço referência à doutora Helene, que eu fui estagiária delas lá. Mas, infelizmente, a política hoje da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela não atende a vítima de violência junto ao juizado, ela vai atender a vítima na parte cível, fazer o divórcio, a separação, guarda, elementos, mas ali, naquele processo importantíssimo, que é da medida protetiva, que é pedir a prisão do seu agressor. Eu vim com um caso, eu demorei hoje, porque eu estou com um caso, que o cara estuprou a filha por 17 anos e 11 meses. Aí, ela fez 18 anos e teve coragem de denunciar para a mãe que estava sendo abusada para esse pai desde os 9 anos de idade. E sabe o que aconteceu? A hora que a mãe foi perguntar para ele, levou um cacete. ele arrebentou a mãe e as filhas e falou que ia matar todo mundo. E foi horrível, essa mulher está lutando por justiça há muito tempo, vocês sabem até quem é, porque ela já foi para o SIM, ficou no SIM, ficou no Serem e agora eu estou fazendo o processo. E ela está morrendo de medo, porque hoje, a quarta, o defensor pediu de novo a liberdade provisória. Ele falou, doutora, se ele sair, ele nos mata. Inclusive, porque ele foi preso, porque ele descumpriu a protetiva. E sabe como ele descumpriu? Ele foi na casa delas com uma corda e mostrava a corda assim, Hamilton, obrigado pela sua presença, para elas. E mandou o áudio, eu vou acabar com vocês. E se esse cara sai solto, pode acontecer que nem aconteceu aqui em São Roque, caso muito parecido. Então, precisa de ter um advogado atento todos os dias. Infelizmente, a defensoria não faz isso. não faz, porque é uma política errônea da própria defensoria que não executa a legislação que é o artigo 16 da Lei Maria da Penha, que fala que a ofendida tem que estar representada em todos os atos, desde o Serem até o Judiciário. E detalhe, quando a gente trabalha, a gente atua só como assistente de acusação. Eu dependo de um promotor, que geralmente é homem, para deixar eu atuar, eu conseguir trabalhar junto naquele caso, lá com aquela mulher. Então, segundo erro. Mas, para mim, talvez o maior erro da questão dos juizados é que eles só cuidam da questão penal. E a Lei Maria da Penha, ela fala que, inclusive, nas protetivas, pode-se pedir alimentos provisórios, pode-se pedir o afastamento do tempo de serviço até seis meses, pode ter outras medidas, mas, infelizmente, por conta do acúmulo e não dá para fazer, manda tudo possível, guarda de filho. Aí, você tem a protetiva, mas não tem como comer. E aí, o que a mulher faz? Eu estou com um caso que a mulher apanha do marido há 30 anos, não, 20 anos, e ela tem uma filha especial de 24 anos. Depende exclusivamente do marido, porque ela não consegue trabalhar, porque cuida da filha especial. 24 anos. Aí, ela falou, eu vou denunciar ele, e eu tenho medo dela perder o emprego. e eu, se eu largar, eu vou viver como? Porque eu não tenho como trabalhar. E aí, você faz o quê? Então, o juizado tem, Sorocaba está bem, mas será que a mulher é vítima de violência? Está bem? Vou falar só de quatro equipamentos aqui, porque o tempo é curto. Nós temos também o Seren. O Seren, centro de referência da mulher. O Seren foi uma construção coletiva, e eu tenho muito, muito orgulho do centro de referência da mulher de Sorocaba, que também nasceu dentro do Conselho da Mulher. E eu tive muito prazer de ter sido a primeira advogada do centro de referência da mulher. Porque, naquela época, o entendimento da política, a gente tinha um entendimento muito ligado ainda ao CREAS e à assistência de que precisa trabalhar de maneira multidisciplinar. Não basta você ter um centro de referência só com psicólogo e assistente social. Você tem que ter assistente social, psicólogo, você tem que ter equipe multidisciplinar e, principalmente, a figura da advogada. Porque a mulher vítima de violência precisa ter noção dos seus direitos. E Sorocaba não tem mais. E Sorocaba perdeu isso no governo Panuso por uma questão tão banal, porque eles achavam que, como era um projeto que veio lá do projeto Sentinela, que ainda tinha aquela questão do PT, não tinha que firmar esse convênio, não saía esse dinheiro da prefeitura. Estou terminando aqui. Mas, quando toca isso para a gente ir embora, eu já fui expulsa dessa tribuna umas dez vezes. Mas, o que acontece? Não tem mais. E aí, o que acontece? Aí se revasa. Aqui, quero lembrar no nome da doutora Dagmar, que também foi voluntária lá, a queridíssima Marilene Costa, que, além de lá, trabalhou no SIM também. E aí você fica se revisando. Só que, precisa, não pode ser assim. A gente não pode mais depender disso. A gente tem que fazer, tem que ter... Sorocaba precisa fazer concurso público para advogada do Seren. E aqui, em nome do Conselho da Mulher, quero que essa minha fala chegue para o prefeito Crespo, que, inclusive, é um pedido que eu já fiz para ele nos bastidores, e ele viu com bons olhos, que faça isso, porque está faltando. Política dos SUAS. A RH, nome SUAS, se tiver alguma aqui em Centro Social, vai entender. É equipe mínima, mínima diferença, não só no Seren, mas nos CRAS, no Centro do Idoso. Entendeu? Dentro dos conselhos, precisa ter. Então, nós temos o Seren, uma ataca pinga, uma psicóloga para atender 670 mil habitantes, uma assistente social, não dá conta. Então, nós temos a política, mas será que a mulher está sendo bem atendida? Aí, nós temos também a Casa Abrigo Valquíria Rocha, que tem também, que foi também uma iniciativa junto também do Conselho da Mulher, não é, Iara? Vocês lá, Cintia de Almeida, Iara, a Elisa Gomes, todas essas mulheres, a Regina Cardoso, a Solene na Câmara, se eu não me engano, na época, era o Paulo Mendes, não foi? Mas é Lima, todas essas mulheres lutaram muito e criaram a Casa Abrigo Valquíria Rocha. E aí, veio sim, sim, mulher, que desde então, acho que já faz quantos anos já? 21 anos que tomam conta dessa Casa Abrigo, que também é uma das pouquíssimas que tem no Brasil. Aliás, eu acho que é a única hoje da região, mas não é da região só de 39 cidades, é da região inteira, 79 municípios. Pega lá desde Avaré e vai até lá Botucatu e não tem. Então, tem, mas dá conta? Não. Então, a mulher está sendo bem assistida? Não. Nós temos também algumas coisas importantes, e aqui eu estou terminando a minha fala só para dizer de todos os equipamentos. Nós temos aqui, por exemplo, algumas iniciativas muito importantes. Patrulha da Paz, da Polícia Militar, que faz uma ronda específica, um treinamento especial com os policiais, que vão fazer uma ronda nas casas das mulheres que estão sob medida protetiva. Importantíssimo. Nasceu aqui, também, do Conselho, da Coordenadoria, aqui lembrando a Paula Andréia, o doutor Hugo. Foi muito importante. Também nós temos em Sorocaba uma coisa que eu admiro muito, que é um equipamento novo que é o botão do pânico, que é um aplicativo de celular que a mulher tem, que é assim, toda mulher que sofre violência, que fez boletim de ocorrência, que passou por aquele procedimento e conseguiu ter a protetiva decretada, a medida protetiva, ela tem direito a ir no Seren e cadastrar esse aplicativo gratuitamente para... Funciona da seguinte forma, é um botão, é um aplicativo que quando... Ele aciona o alarme e aí dispara. Porque quantos minutos leva? Que chega? Cinco a dez minutinhos? Sete minutos. Já é destacado, inclusive é destacado dois guardas, inclusive de moto, para ir mais rápido, e tem dado muito certo. Depois, aqui, só no fim, vou falar alguns dados para vocês verem. Isso não é novidade, não foi nós que inventamos. Já tinha no Brasil, se não me engano, acho que em Recife, que foi primeiro, em Manaus, e também no Canadá, se não me engano, que foi o primeiro país. Porém, Sorocaba desenvolveu um aplicativo sorocabano, que não teve custos. E aqui eu quero fazer referência à secretária, que era de planejamento, que hoje é da, se não me engano, da URBIS, como é que é? Como ela chama? A secretária municipal? Doutora? Que ela desenvolveu, que foi a coordenadora do projeto que desenvolveu o botão do plano, que era uma mulher. Foi técnicos aqui de Sorocaba, de TI, que desenvolveram esse programa. Então, parabéns. A gente tem coisa boa, mas a gente precisa ter perna. A gente precisa dar efetivo, por exemplo, para a guarda municipal. Por quê? Infelizmente, numa atividade nossa, junto com o conselho, com o CEMEVS, uma mulher apanhou dentro do terminal e a gente não tinha viatura da polícia da CGM para ir atrás do cara. E o cara fugiu. Ele bateu na mulher e deu um soco no filhinho de um ano e meio. Ficou a testa dele. Funciona? Nós temos equipamento. Mas e aí? Não tinha uma viatura. Então, prefeitou, secretário da guarda, precisa dar esse atendimento. E, por fim, eu deixei por fim mais uma coisa extremamente importante que nós temos também, que é pioneiro em Sorocaba, que é o CERAV. O CERAV é um centro de reabilitação do autor da violência doméstica, que nós estamos aqui com a psicóloga. E, no começo, eu vou ser sincera, porque eu sempre fui muito feminista, muito lutadora, e trabalhando do outro lado, eu falava, nossa, não temos equipamento público, Fernando, não temos equipamento público porque cuidar da mulher, vamos fazer um negócio para cuidar dos homens. Eu quase morri no começo. Mas aí eu comecei a entender que a gente não vai vencer a violência se a gente não cuidar desses homens. Muitos homens, culturalmente, aprenderam a bater. Eu tenho um companheiro que é maravilhoso, que me ajuda demais. Me ajuda não, ele compartilha, ele que faz, na verdade. E é obrigação de todos fazerem igual. Mas ele me conta que uma vez ele chegou na casa dele e estava passando um cara lá no chacrinho, e falou, esse cara é bonitão, o irmão deu um tapa na cara dele. Homem não fala que outro homem é bonito. Então, esse machismo, esse machismo ensina a ser violento. Você ensina o seu filho a ser violento quando você dá uma arminha para ele. Quando você fala, assim, eu tenho uma filha maravilhosa, todo mundo fala, nossa, essa menina vai dar trabalho. Ou, prende a sua cabrita que meu bode está solto. Então, a gente precisa mudar isso. E o ser ave tem essa função de mudar a mentalidade, a brutalidade humana, principalmente em relação ao machismo. Então, nós temos tudo isso, mas, infelizmente, às vezes, isso não acaba atendendo a necessidade dessas mulheres, porque funciona, mas funciona aquém do esperado. Só vou passar alguns dados para vocês verem a importância de se funcionar bem, e aí termina a minha fala. Desculpa, gente, mas precisava falar isso porque eu tenho certeza que muita gente não tem. Só para vocês terem uma ideia, o juizado da vara de violência, nesse ano, segundo o registro da vara, de janeiro, de janeiro desse ano até outubro, eles atenderam 471 vítimas de violência. Aí, esse número já é maior do que o ano passado, que foi 473 o ano inteiro. Então, de janeiro a outubro, já ultrapassou a média do ano passado. E de janeiro a setembro, já foram concedidas 423 medidas protetivas, que também é um número maior do que o do ano passado, que foi 436 o ano todo. A DDM, esse dado é alarmantíssimo. Esse dado é do G1, também do dia 30 do 10 de 2008, saiu uma reportagem na TVT falando nisso, que, por mês, é atendido 100 casos de violência doméstica na DDM. Detalhe, a maioria dos casos não são atendidos na DDM. Então, vocês multiplicam quantos casos de violência a gente tem por mês em Sorocaba. O Seren, somente, até julho desse ano, registrou 1.511 atendimentos. E a Casa Obrigo, Valquíria Rocha, que é aqui mantida pelo Sim, depois, eu queria depois dar a fala para elas falarem um pouquinho, para a Bete falar um pouquinho do Seren e do Serave, atende por mês cerca de 40 mulheres. Então, para vocês verem a importância disso. E o botão do pânico já registrou 176 mulheres que estavam cadastradas. E a última vez que eu contei dos homens que foram presos, porque eles apertaram lá o botão do pânico, tinha sido 10. Eu acho que já aumentou. Agora, 12. Então, eu não fico feliz de ninguém ser preso por violência, mas eu fico muito feliz que a mulher tenha, primeiro, coragem de denunciar. E, segundo, que ela tenha onde denunciar. Mas a minha luta agora é que, quando ela denuncie, ela seja extremamente bem atendida, porque esse é nosso dever e essa é nossa função. E, terminando a minha fala, eu quero deixar uma frase que eu escutei no dia 25 de uma mulher que lutou, passou pela violência e venceu. E ela disse o seguinte, quando a gente perde o medo de morrer, a gente passa a viver. Muito obrigada. Obrigada. Antes de passar a palavra para a vereadora Iara, eu quero aqui anunciar também a Drica Martim do Conselho, também participação e desenvolvimento da comunidade negra de Sorocaba e também participante do Conselho. Então, está registrado. Está aqui o ex-deputado Amilto Pereira, também presente. A ex-vereadora Tânia Baccelli, também presente. Se tiver mais alguém, por favor, pode procurar a Bruna e anunciar. Nós vamos abrir, logo após a fala da vereadora Iara, nós vamos abrir as inscrições. Para quem tem interesse em falar, em fazer alguma colocação, a Bruna vai estar fazendo as inscrições. Só conversar com a Bruna e ela já anota, por favor, a gente vai abrir para a fala. Então, vereadora Iara, que você dá a tribuna. Boa noite a todos e a todas, companheiras que aqui vieram. Reforçar sempre, viu, Manuela, os companheiros aqui da mesa, essas datas que são simbólicas e fazem parte de campanhas nacionais e campanhas internacionais. Os 16 dias de ativismo em combate à violência contra a mulher é uma data mundial. A gente fala do 8 de março, que também é uma data mundial. A Manuela, não quero ser repetitiva, falou das estruturas de Sorocaba. E eu me lembro, Manuela até, recordando de como foi difícil aqui nós aprovarmos, acho que seis meses para aprovarmos o novo modelo do Estatuto do Conselho. Onze meses? Eu não sei se é porque a gente não era, não tinha tantas estruturas de atuação ou o Conselho tinha uma outra forma de atuação diferente. que, dessa vez, quando nós fomos discutir aqui na Câmara a formação do Conselho, a nova estrutura deliberativa e tudo mais, foi um desastre. O debate, a discussão, o combate, os argumentos contra o Conselho da Mulher que existe desde 87. Desde 87. Acho que agora nós estamos com uma legislação mais efetiva, atuação mais efetiva, não que os outros anteriores não tivessem mais, até para afirmar que, repetir e reforçar o que a Manuela fala, da questão de se tornar política pública esses temas. não é favor, não é defesa, não é ajuda, é política pública e a formação em rede. É isso que nós temos toda vez, regularmente, nós temos que trabalhar novamente com o sistema de se formar a rede. como age a DDM, como age a Polícia Militar, qual é a tarefa do Seren, qual é a tarefa da Casa Abrigo, que foi lei desta Câmara, de minha autoria, funcionar junto com a Justiça, o Serave, é a rede, a rede de saúde, como vai atender. Eu tive a grata surpresa de saber que a lei que nós aprovamos em 2013, de minha autoria, que já tramitava há 10 anos no Congresso, foi adotada pelo Ministério Público Federal como a lei do minuto seguinte de como atender as milhares de vítimas de estupro de forma efetiva que ocorre no Brasil a cada segundo. Crianças, meninas, meninos, mulheres e homens adultos, como se atender as vítimas de violência sexual. Aqui, o nosso hospital de referência é o conjunto hospitalar. Nós temos que exigir que o atendimento seja efetivo, inclusive junto com o IML. Eu reforço aqui esta questão da política pública, porque a luta que todo o movimento feminista em Sorocaba teve desde 87, desde a primeira formação do Conselho, a primeira conferência da mulher sorocabana com a vereadora Dívia Prestes na direção, tem que ser transformada em política pública efetiva. A gente não... Aqui está presente a guarda municipal, nós fazíamos anteriormente, formação. Como trabalhar a Lei Maria da Penha com a guarda municipal? Como trabalhar com a polícia militar? Quais são as tarefas? Como atender? Como se... explicitar a Lei Maria da Penha? E eu fico, assim, extremamente desgostosa, minha fala não vai ser longa, do trabalho que nós tivemos no Congresso Nacional, o debate tão aprofundado que houve, a contribuição de outros países para a Lei Maria da Penha, para a Lei do Feminicídio e a gente ouviu determinadas mulheres falando, e é verdade, esta lei não me serviu para nada, esta lei não vale nada, porque as estruturas não funcionam. Então, o que eu peço aqui, e é para nós extremamente importante a resistência o ano que vem, para que não se desmonte aquilo que a gente já montou. Como disse a Manuela, nós temos que brigar com o prefeito para que o Serem tenha os funcionários que precisa ter. A Delegacia da Mulher, todos os governadores em campanha, os candidatos, disseram que as Delegacias da Mulher iriam funcionar plenamente, é isso que tem que ser cobrado. Aliás, fazemos isso há 25 anos, cobrar que a Delegacia da Mulher funcione nos finais de semana que tenha atendimento dia e noite. Isso não é nenhuma novidade para ninguém aqui, mas por que nenhum governador, eles prometem tudo isso em campanha e não é efetivo? São coisas assim, as estruturas em Sorocaba, foi reafirmado aqui pela Keila, pela Manuela e a pura verdade, somos privilegiados em Sorocaba pelas estruturas que nós temos. As políticas públicas vão ter que funcionar. Para a lei Maria da Penha, para o feminicídio, para a lei do minuto seguinte, essas estruturas vão ter que funcionar. Para o botão do pânico, vão ter que funcionar. E é isso que eu peço aqui, o ano que vem, nós vamos entrar no recesso agora, novo governador, novo presidente da República, a unidade de todas as entidades que estão aqui, apoiando o Conselho, apoiando essas estruturas da Defensoria Pública, para que nenhuma dessas estruturas nossas seja desmontada e que a gente, de fato, consiga fazer com que o atendimento em rede aconteça. Cada um com sua tarefa. Esquecemos aqui, não falamos, mas a rede municipal de educação tem que trabalhar com esse tema. A saúde tem que ter uma atividade específica, atividade não, um procedimento específico que até hoje a gente não viu. Como que se identifica num PA, como se identifica numa unidade básica de saúde aquelas mulheres vítimas de violência? Não se identifica, só quando a coisa é muito evidente. Mas não se identifica, não tem protocolo para se identificar uma mulher que passa com todos os sintomas e muitas vezes numa unidade básica de saúde com um médico dez vezes e não se identifica que por causa dela é violência doméstica. Então, esses dois temas eu acho que são prioritários para nós. Como se trabalha esse tema na educação? Como se trabalha esse tema na área da saúde com relação a procedimentos que, inclusive, já são previstos pelo SUS? A lei do minuto seguinte para o atendimento às vítimas de violência sexual já existia como protocolo do SUS, mas não cumprida. Precisou se tornar lei para que ela fosse cumprida, as pessoas, o Ministério Público assumiu isso como uma lei prioritária para ser divulgada porque as mulheres desconheciam seus direitos com relação à violência sexual. Então, a unidade de todos nós aqui, várias entidades presentes, uma quebra seríssima da não presença aqui de representantes da CIS, da Secretaria de Igualdade Social. Como assim? Cobro aqui pessoalmente a secretária Cíntia, que foi vereadora nesta casa, foi companheira nossa, que nos ajudou a montar o Sim Mulher, que deveria ser pioneira puxando essas políticas públicas para o funcionamento. Não conseguimos sequer a presença de uma representante da Secretaria aqui. Parabenizo as meninas da CIS, que estão aqui, do Sim Mulher, que estão aqui presentes, mas quem responde por essa secretaria, pela coordenadoria, pelo Seren, é a Secretaria de Igualdade Social. Como não se faz presente em um momento como esse? Só vamos falar no 8 de março do ano que vem sobre esse assunto novamente? Fica aqui essa cobrança, para mim, uma vergonha a não presença da secretaria aqui para nos ajudar a montar esta rede novamente. Toda, periodicamente, nós temos que montar a rede porque uma parte fica falhando. A da delegacia falha sempre, a delegacia da mulher, não pela delegada, pela estrutura que não existe. O IML é outro drama aqui do atendimento às vítimas de violência sexual. Mas que não se consegue resolver essa questão do profissional estar à disposição da... Não é a vítima que tem que estar ou agredida, a pessoa violentada que tem que estar esperando a vontade do IML, a presença do legista. Então, olha, nós temos aqui falhas imensas nessa rede que a gente regularmente tem que se reunir para brigar para que ela funcione em rede novamente. Então, é isso que eu coloco a unidade de todos nós aqui para que não tenha nenhum retrocesso em nenhuma das estruturas que nós temos e que elas funcionem plenamente. Obrigada. Obrigada, vereadora Iara. Quero colocar também a... Anunciar a presença da Márcia Viana, que é secretária da Mulher, secretária da Mulher, trabalhadora da CURTE de São Paulo. Obrigada pela presença. Agora, nós vamos convidar para fazer uma intervenção artística. Quero convidar aí do grupo Trança, a atriz do grupo Trança e Teatro, a Clarice Santos. Por favor. Obrigada. 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 Eu, como mulher negra, eu acredito muito nesse campo. Eu gostaria que todos nós fôssemos abraçadas, embaladas, cuidadas, não só pelas nossas mães, mas pelos nossos companheiros, mas muitas de nós, infelizmente, não vivemos isso. Muitas. E cada dia que passa, este canto, para mim, como mulher negra, ele é de uma extrema importância. Porque toda vez que eu leio no jornal que uma mulher for morta, eu fico pensando, não foi porque a mãe dela não estava lá para embalá-la, para cuidá-la, e para mim. Mas, às vezes, eu fico me perguntando, foi culpa delas? Não. Nenhuma mulher merece ser maltratada, violentada, violentada, nenhuma. Este número, pode ter salvado muitas mas muitas não conseguiu esta lei que é de uma extrema importância que nos protege não protegeu muitas eu não mereço 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 Amém. Amém. E por fim, esta frase é o direito de todas, todas, quando eu digo todas, são as mulheres negras, trans, lésbicas, indígenas, uma vida sem violência. Mas, muitas delas não vão poder ler isso aqui, porque elas não estão entre nós, porque foram vítimas de tudo isso. E muitas delas, menos de 24 anos, menos de 25 anos, menos de 14. Tatiane, presente, 29 anos. Simone Silva, presente, 25 anos. Carla, presente, 37 anos. Graciele, presente, 21 anos. Fernanda, presente, 16 anos. Maikele, presente, 13 anos. Mariana, presente, 12 anos. Xayana, presente, e Dandara, presente. Oh, mamãe, embala eu, abraça eu, cuida de mim. Oh, mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, cuida de mim. Oh, mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, cuida de mim. Oh, mamãe, abraça 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 eu, mamãe, cuida de mim. Agradecemos a participação da Clarice Santos, que nos traz até a emoção dessa interpretação e um pouco da necessidade desse debate. Acho que é por isso que nós estamos aqui, para debatermos esse assunto tão necessário para que vidas deixem de ser ceifadas por uma cultura machista, que a todo momento é disfarçada, naturalizada, que precisa ser transformada, tem que acabar. O machismo é uma cultura que vem patriarcal, que vem tirando a vida de muitas e muitas e muitas e muitas mulheres. Então, agradeço profundamente a participação da Clarice por essa performance. Bom, nós estamos aí com sete pessoas inscritas. Se alguém mais tiver interesse em falar, nós estamos aí, agora são nove horas, nós vamos dar um tempo de três minutos para cada fala. A primeira a falar é a Elaine Ruas, a defensora e conselheira do Conselho Municipal da Mulher. Pode falar, por favor. Tem como a produção abrir? Está funcionando. Boa noite. Bom, eu queria falar em nome da defensoria e também em nome, como conselheira do Conselho da Mulher, eu não represento o poder público no Conselho, tenho que esclarecer isso. Eu fui eleita pela sociedade civil, enfim. Estou representando as mulheres. A Emanuela falou da questão da defensoria e, de fato, é isso mesmo. a crítica procede. É verdadeiro isso. A gente atende a área civil. Se a mulher é vítima de violência e vai à defensoria buscar divórcio, pensão e a guarda dos filhos, regularizar essa situação, ela é atendida desde que passe na triagem financeira porque a defensoria também não é um serviço universal, como, por exemplo, a saúde e a educação. Então, tem um corte pela questão financeira. E, quando nós não atendemos diretamente, encaminhamos ao convênio com a UAB. Todavia, na área penal, onde a mulher é vítima de violência, nós não atendemos, e isso é um grande constrangimento para mim, porque, como defensor atuando no Conselho da Mulher, eu sinto realmente muita falta desta atuação no dia a dia ali na defesa da mulher vítima de violência. Nós atuamos, sim, pelo homem que pratica a agressão, porque toda pessoa que pratica um crime merece e tem direito à defesa. Então, a defensoria paga um advogado do convênio e este advogado está presente no dia da audiência, mas, do lado da mulher, não tem. Então, infelizmente, eu tenho que admitir, esse é um fato, e a crítica é procedente e é uma escolha política, sim. Por quê? Porque nós pensamos o que é mais econômico para a defensoria. Qual é o maior gasto na defesa do homem? Então, vamos defender ele. É uma escolha política, não deixa de ser, mas também é uma escolha que considera a questão financeira. Daí eu entro no segundo ponto da minha fala. Não adianta só ter as estruturas formais. As estruturas já existem aqui no município, mas a gente está sofrendo e a gente vai sofrer um grande esvaziamento de recursos financeiros. Não adianta só ter estrutura. Então, a gente tem que ficar de olho no orçamento, porque aposentar um não repõe. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Nós, do Conselho, não temos até hoje um computador e um simples armário. Ou seja, a questão dos recursos é importantíssima, porque não adianta só ter as estruturas. A gente precisa também fiscalizar onde está indo este dinheiro que a gente precisa para fazer com que as estruturas funcionem. Existe a delegacia da mulher? Existe, mas também falta pessoal, falta viatura, falta gente, falta tudo. Então, o que adianta ter a estrutura legal se ela está esvaziada de conteúdo porque não consegue dar conta desse atendimento? Então, eu queria pensar aqui uma coisa um pouco mais positiva, não só pensando nas falhas. e hoje, pela manhã, nós fizemos o protocolo durante meses discutindo o protocolo de atendimento das crianças em situação de acolhimento institucional, que foi construído com a rede. Não teve, teve sim, o pessoal do poder público teve, teve assistentes sociais, psicólogas do CRES, do CRAS, mas a gente tem que começar a aprender a conversar em rede com as pessoas que trabalham neste assunto. Depois, a gente vai procurar as estruturas hierárquicas superiores, porque a coisa não vem de cima para baixo, a gente vem de baixo mesmo para cima. Todo direito é fruto de muita luta, ninguém dá nada de graça. vamos trabalhar para isso, vamos atrás de lutar para que as coisas aconteçam. Então, eu queria fazer essa proposta de a gente começar a pensar nisso enquanto Conselho da Mulher como uma pauta prioritária, construir para o ano que vem e, já encerrando, pensar que dia 10, os 16 dias de ativismo acabam no dia 10, 10 de dezembro, e este ano nós completamos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que a mulher quer? A gente quer o direito à vida, o direito à vida, viver sem violência, viver em paz. É só isso que nós queremos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora Helene. Gostaria de anunciar também a que nós temos a presença da professora e doutora Rosalina, Rosaline, Rosalina Burgos, da professora Adolfes Cabres. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Também da Daniela Valentim, que é enfermeira e pesquisadora da violência contra a mulher. E do Abner Laurindo, que é escritor, poeta e faz parte da Ação Periférica. Obrigada pela presença de vocês. Agora, a nossa próxima pessoa... Eu só... A gente está tentando marcar o tempo de três minutos. É lógico que a gente vai abrir para falar mais um pouquinho, né? Mas só para tentar concentrar para que mais pessoas possam falar. Eu... Agora vou pedir para falar a Elizabeth, que é responsável pelo Sim Mulher. Tem direito. Está aberto. Todos os microfones, gente, estão abertos. Então, se vocês começarem a falar um pouquinho mais alto, a gente vai ouvir. Então, se vocês quiserem puxar quando vai falar, está funcionando. Prontinho. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de colocar a todas, justificando a ausência da coordenadora da Casa Abrigo, a Kátia Camargo. Muito obrigada. Eu sou assistente social da Casa Abrigo e, realmente, tudo isso que já foi falado em relação à rede é muito importante, porque nós temos todos os equipamentos e, realmente, eles estão falhando. Hoje, nós atendemos uma média de 40 mulheres por mês. E, graças a Deus, a Casa Abrigo, como a Iara conhece, e as crianças também são famílias que são abrigadas. E, como a Iara conhece, é um atendimento total. Desde a roupa, desde tudo, cinco alimentações, cinco refeições dia, tudo isso é oferecido. Atendimento social e psicológico diário, psicologia infantil, e todas as atividades que fortalecem a mulher para que ela consiga sair desse ciclo de violência. Porque o ciclo da violência é nefasto, porque o autor, no primeiro momento, ele bate e, depois, ele afaga. Ele volta, ele pede perdão, e a mulher, acreditando, porque ninguém conhece uma pessoa, ama uma pessoa e quer sair do relacionamento. Ninguém acredita que tem tempo para isso. Não existe validade para terminar um relacionamento. E, muitas das vezes, as mulheres tentam, com, muitas vezes, muito sofrimento, e ficam tentando. É quando ela chega, depois de tudo aquilo que ela já passou, ela ainda vai até a DDM solicitar que aquela pessoa que ela escolheu seja tirada da casa, através das medidas protetivas de urgência, para que ela possa voltar com os filhos. É onde o reconhecimento da violência é muito importante. E é esse um dos nossos trabalhos, que a mulher reconheça a violência para que ela possa sair desse ciclo. E, através de todas as nossas atividades, que a gente consegue fazer com que essa mulher ela se sinta empoderada, que ela tenha uma independência financeira, para que tudo isso se acabe. E as crianças não reproduzam essa violência também. Hoje, nós temos uma série de profissionais que atendem na casa. Então, nós temos a coordenadora, que é com formação em serviço social, eu, como assistente social, a psicóloga Silvana, que está aqui, a psicóloga infantil, a Isa, nós temos recreacionista, nós temos terapeuta como voluntárias, além de todas as voluntárias que fazem parte do nosso quadro para que tudo isso aconteça, através de pintura solidária, de artesanato, para que ela tenha um conhecimento maior do que ela pode fazer para sair dessa situação. Eu gostaria de deixar também o número de plantão da Casa Abrigo para que as mulheres, quando necessitarem, possam ligar e ser atendidas. É o 991-63-6238. 991-63-6238. Esse telefone, ele é 24 horas no ar. Toda pessoa que precisar pode ligar, toda mulher que esteja em situação de violência pode ligar, que vai ser orientada e vai 991-63-6238. Ok? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Agora eu agradeço a fala. Agora eu passo a palavra para o Anderson Carvalho, responsável pela Guarda Civil Municipal aqui de Sorocaba. Está aberto, Anderson. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu inicio minha fala aqui, complementando a doutora Emanuela, que fez a explanação correta e como forma de informação para o botão do pânico, que há várias dúvidas das mulheres que são agredidas, que acho que é só ter o celular e a guarda estará à disposição. Não é, nós precisamos ter, elas precisam ter a medida protetiva de urgência, despedida pelo juiz. O botão do pânico, para que vocês todos tenham ciência, a Guarda Civil, com toda a dificuldade que foi esplanada, que foi posta aí, nós temos aí nos desdobrado para atender. E o nosso tempo de resposta, quando essa vítima aciona esse botão, é de média de sete minutos. E hoje a gente tem uma estatística aí de doze agressores presos, doze agressores presos que estavam na porta dessa vítima aí. E a guarda deslocou uma viatura onde foi possível essa detenção desse agressor. conversando sobre o que a vereadora Iara Bernardi nos falou da formação, hoje nós temos na Guarda Civil a Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização, onde o nosso guarda tem que passar anualmente uma carga horária de 80 horas. E, de 2015 até então, a matriz curricular da Senasp, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nos recomenda que tenha as disciplinas de direitos humanos, abordagem policial a pessoas em situação de vulnerabilidade e as minorias. E também estamos sempre falando da Lei Maria da Penha, da Lei recente do feminicídio. Então, está sendo feito, tá, vereadora? Graças a Deus. E precisamos muito de vocês aqui, para que a gente concretize. Outro dado interessante que eu não poderia deixar é um dado do... com a sanção da Lei 13.718, que diz respeito à importunação sexual. A gente sentiu uma diminuição nessa importunação em relação aos terminais Santo Antônio e São Paulo, que, frequentemente, a gente já costuma dizer que existem os importunadores profissionais até, porque eles ficam lá no Expresso. E essa mulher, essa vítima, quando se desloca para o nosso posto de atendimento, é difícil, tá? Vem pela vergonha, pelo... Porque a gente, em estudos, a gente diz que essa mulher, essa vítima, ela é triplicamente vitimizada. Porque ela já é abusada, importunada por esse importunador, vai para o nosso atendimento, quando possível, a gente consegue deter esse agressor, esse abusador, e levamos para a delegacia. Até a metade desse ano, desse semestre, nós não tínhamos ainda a sanção dessa lei, então ela era uma contravenção. Logo, esse agressor e esse abusador saía junto com essa vítima, né? E ela voltava, e aí eu falo da... da triplificação que deu, né? Que a sociedade... Poxa, menino, aí, tá vendo? Você foi lá no guarda, você atrapalhou o serviço do guarda, e não deu nada. Então, ela é agredida novamente pela sociedade, tá? Então, era isso que eu gostaria de colocar. Agradeço à vereadora Fernanda, que nós já tivemos um trabalho muito importante com defesa pessoal para mulheres, juntamente com o mestre Jaime. E muito obrigado a todos aí, tá? E disponha da Guarda Civil 153. Obrigada, Anderson. A Yara quer fazer o curso, Anderson. O curso foi bem interessante, rapidamente. Foi organizado o Defesa Pessoal para as Mulheres, no início do ano, junto com o coletivo feminista Rosa Lilás, nosso mandato, né? E o mestre Jaime, com a associação, né? A Capoeira de Angola Bem Brasil. Organizaram-nos, junto com, também, o Carlos Cavaleiro, né? Escritor de Sorocaba. Ele contribuiu. Então, tiveram vários atores aí, né? Para que fosse realizado. E deu muito certo. A gente conseguiu aí ter noções de defesa, ser importunada no ônibus nunca mais, né? Então, algumas coisas a gente conseguiu em relação à proteção. E isso deveria ser ensinado nas escolas, né? Em vários locais. Então, são questões simples, mas que dão resultado, assim, uma segurança maior, né? Posso fazer um convite, aproveitando, falando da defesa pessoal para as mulheres? No próximo sábado, através da Secretaria da Cidadania, o Conselho LGBT, está construindo também defesa pessoal para LGBTs. vai ser sábado, às 14 horas, no Palácio da Cidadania. E é aberto ao público. Claro que temos a ênfase com a população LGBTs sorocabana, mas também no intuito de agregar toda a população, gente. Vamos ocupar o espaço. O Palácio da Cidadania fica na Afonso Vergueiro, número 1238. é só procurar, vai estar aberto, estaremos à disposição. Obrigada. Também teve a participação da ATS, né? Que foi organizada essa organização pelo pessoal. O Anderson também, né? Foi um dos instrutores. Bem legal. Agora, nós vamos passar a palavra para a Ingrid Fonseca, que é responsável pelo Serave em Sorocaba. Está aberto, Ingrid. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Estou representando o Serave. Eu sou psicóloga do Serave. É o Centro Especializado de Reabilitação, doutor da violência doméstica. Eu sempre falo que eu não gosto desse termo reabilitação, porque parece que me remete à doença. E eu sempre falo que eu não trabalho com doenças. Então, eu falo reeducação e responsabilização. Porque é isso que a gente faz lá. A Manuela até falou uma coisa que eu sempre falo no meu trabalho. Realmente, os homens que eu atendo, a maioria, eu acho que eu posso dizer até 80%, até 90%, são homens que realmente conviveram a violência. Eles viveram a violência. Então, assim, o homem é o provedor da casa, ele tem o poder, ele é o chefe da família e ele pode fazer o que ele quer. Eu até tenho um atendimento que eu tive, que eu nunca me esqueço. Um senhor de 70 anos de idade, ele falou assim para mim, mas antes era normal bater em mulher. Eu falei para ele, mas nunca foi normal. Nunca foi normal. Só que para ele era normal. Porque ele falou assim, ah, meu pai batia na minha mãe. Então, para ele é naturalizado. Lá no Serave, eu faço atendimento individual. Primeiramente, eu vejo a história, o que aconteceu. E depois a gente vai para o grupo. Até a Manu estava falando dos números. No Serave, a gente tem um número de 48 atendimentos por mês. Vagas. Já cheguei a atender 60 por mês. Então, assim, agora... Tanto que era um grupo por semana. Era toda segunda-feira. Depois foi segunda, quarta-feira. Tive que abrir mais um na quinta-feira. Porque tinha grupo que tinha 30. Eu já não estava mais dando conta do grupo. Falei, espera aí. Vamos dividir isso. Esses são os números. O Serave, ele está na Lei Maria da Penha, no artigo 35, que o município tem que ter um centro de responsabilização e reeducação do agressor. Então, assim... Trabalho com uma teoria feminista. Sempre... Não digo movimento feminista, mas uma teoria feminista. Sempre estou ali batendo na tecla contra o machismo. Porque, realmente, gente, assim... Eu sei que a gente, como sociedade, estamos melhorando, mas falta muito ainda. Cada vez que chega um homem atendido para mim, eu falo, gente, ainda temos muita coisa para fazer em relação ao machismo. A essa superioridade, a esse poder que os homens acham que tem em cima das mulheres. Então, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Então, acho que é isso que eu queria falar. Obrigada. Eu queria só uma coisa que a Defensoria Pública falou. Eu não sabia. Encaminho muitos atendidos para a Defensoria Pública. Eu sabia do atendimento que vocês dão a eles, mas fiquei muito triste. Não sabia que não tem um atendimento para as vítimas das mulheres. Isso eu não sabia. Obrigada, gente. É só isso. Obrigada. Eu que agradeço. Passo a palavra agora para Simone Gurris. Você pode usar um dos microfones da mesa, Simone. Está aberto o microfone. Boa noite a todos, todas. Estou achando maravilhoso essa ausência pública. Agradecer pela sua bondade e delicadeza de proteger as mulheres. E eu estava tendo um relacionamento com uma pessoa. Estava indo tudo bem ontem. E ontem eu fui na casa dessa pessoa e essa pessoa me pegou para o braço. E eu não gostei muito. Não me respeitou. Não houve nada, mas me colocou na parede e eu dei um jeito e escapei. E também terminei porque eu vi que não era bom para mim. E eu acho que se tivesse acontecido coisas piores, eu procuraria a delegacia. E assim, fazia tempo que ele estava me ameaçando. E eu estava cuidando da minha mãe e ele mandando mensagem para mim. E eu não sei como ele descobriu o meu endereço e foi difícil. E daí eu tive uma luz para escapar, mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Então, eu acho assim, eu me livrei de uma pessoa que ia trazer mais problema para mim lá na frente. Fiquei triste porque a gente começa a gostar, mas eu acho que tudo acontece por bem da gente. E eu acho assim que as mulheres têm que ser respeitadas, porque são mulheres valorosas, mulheres guerreiras. E merece, acho que nem bater com uma rosa. Eu acho que tem que amar e ter uma consideração. Porque, se não fossem nós, não seria nada nesse mundo. E, desculpa, eu não sei muito assim falar porque eu fico com vergonha. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Agradeço. Passar a palavra agora para a última inscrita, a professora Castelli, conselheira da PESP. Pois a vereadora Eara tem uma pergunta. Boa noite a todas e todos. Manuela se colocou muito bem, mas toda vez que eu ouço esses números, sinceramente, gente, dá vontade de chorar. Como já passei dos 60 faz algum tempo, na minha avaliação, a violência já tinha ficado lá atrás, a prisão da mulher já tinha ficado lá atrás. Hoje nós vivemos outros tempos, outros momentos, temos forma de nos defender. Hoje a mulher não tem que aceitar ser presa em lugar nenhum. Então, onde nós estamos errando, que a violência cresce, os assassinatos estão aí. Então, sempre nós estamos fazendo uma reflexão e o conselho da mulher está fazendo essa reflexão. E como professora, Eara como professora também, nós sempre presenciamos. As crianças chegam para nós já violentas, principalmente os meninos, porque ele vê o pai agredindo a mãe verbalmente ou fisicamente na casa, ele acha que aquilo é normal. Ele vê o pai, às vezes, pegando o dinheiro da mãe e ele acha aquilo normal. Então, nós atravessamos isso nas escolas. Às vezes, a gente chegava até a falar, acho que nós temos que dar aula para os pais e não para as crianças, porque nós temos que reeducar. Então, quando nós falamos de educação, que é a educação que vai mudar, e eu acredito nisso, e uma preocupação muito grande para o próximo período. Só que educar, gente, não é só o professor, é a mãe, é o pai, é o avô, é o tio, é o amigo. Porque eu sempre coloquei para os meus alunos, quando a gente briga com um adolescente e chama atenção, não é porque a gente não gosta, é porque a gente gosta. Porque quem não gosta, larga a gente. Mãe, quando não está nem aí com o filho, bota uns shortinhos e solta na rua. A mãe, quando não deixa o filho sair à noite, não deixa o filho ir no barzinho, é porque ela ama muito aquele filho. E ela quer embalar, como a colega colocou aqui, né? Ela não quer que o filho venha a sofrer. Então, mesmo os educadores, os pais, os tios, os amigos, os vizinhos, nós temos que educar nossas crianças para que elas não sejam violentas. E nós temos que educar as nossas meninas para que elas não aceitem a violência. Agora, são aqui, gente, na criança que nós temos que começar. Porque o que a gente vê desses números é que não muda nada. Como a Manuela falou, a gente seca gelo, seca gelo. Hoje a gente socorre uma mulher, como aconteceu recentemente, e amanhã ela aparece quase morta, gente. Agora, a estrutura, estão falhas? Estão, gente. Mas vamos, então, juntar todas nós e vamos brigar para que as estruturas funcionem? Será que não é esse o caminho? Não adianta falar que está ruim. Nós temos que nos juntar para melhorar. Era essa a minha fala. Obrigada, Castelli. Agora, a vereadora Iara tem uma pergunta. Eu queria me dirigir ao Anderson, da Guarda Municipal. E é um elogio, porque a Guarda Municipal tem feito ações que são pioneiras. fez um curso, por exemplo, para discutir a questão da diversidade e o atendimento à comunidade LGBT. Foi uma coisa pioneira aqui em Sorocaba. Um professor, o professor Fabinho, aqui da Prefeitura Municipal, deu o curso, professor, supervisor, fez o curso. Uma coisa nova, pioneira, acho que todos deveriam saber também. E essa questão que você colocou da formação, se precisar, tem gente aqui formada à disposição para contribuir como foi da questão da diversidade e a causa LGBT. Estamos à disposição, quando a Guarda quiser, abrir esse espaço para esse debate da Lei Maria da Penha e outros temas que sejam importantes que a gente esteja debatendo aqui hoje. Então, a gente se coloca à disposição para fazer esse debate. Eu participei da elaboração da Comissão Especial da Lei Maria da Penha. Nós participamos aqui da formação da Casa Abrigo, porque esses temas todos, inclusive, que a Manuela coloca aqui, o folheto do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que vai ser distribuído, vai fazer com que haja mais procura. Todas essas estruturas que nós temos hoje, elas vão ter que funcionar. Como disse a professora Castelli, nós vamos ter que fazer que funcione. A cada ano a gente faz esse debate, mas não dá para a gente parar. A cada ano a gente faz esse debate de cobrança do funcionamento das estruturas. Como eu já disse, o novo governador, o novo presidente da República, pode ser que a gente tenha, sim, corte de recursos, que vai significar menos pessoal, menos estrutura para o funcionamento. Mas isso a gente tem que lutar aqui, porque a nossa cidade é pioneira na existência dessas estruturas. Como disse a companheira aqui, na formação, às vezes parece, se diz que não quer falar de doença, mas parece que é uma doença social, não é? Não é uma doença pessoal, mas é uma doença social, essa questão da violência contra a mulher, com esse cidadão que respondeu para você que era natural. Como assim não é? A Manuela sempre conta exemplos que ela atende como advogada. Como assim não é natural? Como assim não pode bater na mulher? Que história é essa? Porque é natural, naturalizou. E a gente não quer, essa sempre é o meu desgosto maior, que as leis sejam desmoralizadas. Constrói uma legislação assim, como a Lei Maria da Penha, reconhecida no mundo como uma das melhores, não pode fazer com que ela seja, não podemos deixar com que ela seja desmoralizada. Quando eu ouço uma mulher falar, a lei não me serviu para nada. A lei não serve, as estruturas têm que fazer a lei ser cumprida, motivada, acontecer na prática. E eu queria perguntar, doutora Helena, a senhora precisa de ajuda nessa questão da defensoria? Porque é inacreditável que os homens que passam pelo Serave, que estão sendo reabilitados, reeducados, seja lá o quê, eles têm um atendimento da defensoria, mas as mulheres não. Isso não é aceitável. Isso não é, se é falta de estrutura, se é uma decisão maior da defensoria, nós queremos debater esse tema em Sorocaba. Porque este é um ponto dramático do acompanhamento do processo da mulher. Por que muitas desistem no meio do caminho? Por que elas mudam de ideia? Por que o atendimento na delegacia não foi legal? Por que o Seren não atendeu corretamente? Ela foi lá hoje para ser atendida daqui a três, quatro meses, quando o problema dela é imediato. É isso que nós queremos fazer com que as coisas aconteçam. Se a senhora precisar de ajuda, nós só vamos ter, entre hoje e o ano que vem, seja quando for, a união das estruturas, das entidades que estão aqui, das mulheres, dos homens que estão aqui, para que essas estruturas funcionem, que a gente não deixe cair. Acho que está aberto o seu microfone, pode falar. A mesa do Anselmo. Vereadora Iara, como tudo nesta vida, e na política e nas estruturas do Estado também, a defensoria não é diferente, porque é um...